Rosa ao peito de roda Eu bailei com quem calhou Tantas voltas dei bailando Que a rosa se desfolhou Tantas voltas dei bailando Que as voltas se desfolhou Quem tem, quem tem amor a seu jeito Põe-lhe a rosa branca, põe-lhe a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Põe a rosa branca, põe-lhe a rosa ao peito Põe a rosa branca, põe-lhe a rosa Lisboa menina e moça, menina Da luz dos meus olhos vem a um cura Teus cheios são as bonitas, farina Pregão que me traça à porta, perdura Cidade a ponto luz, bordada Toalha bem na mar, estendida Lisboa menina e bolsa, mamada Cidade mulher da minha vida Cidade mulher da minha vida Pregão que me traça à porta, perdura A rosa branca, põe-lhe a rosa branca, põe-lhe a rosa Muitas mulheres vêm a rosa branca, põe-lhe a rosa É no bairro mais alto do sonho Onde o fado Eu sou o inventário